Diretores-gerais da Justiça Eleitoral se reúnem em Brasília para discutir regulamentação de postos de atendimento ao eleitor. O resoneamento eleitoral tem o objetivo de remanejar e extinguir cartórios eleitorais em todo o país. A medida vai aprimorar o trabalho e economizar gastos, com foco na qualidade do atendimento ao eleitor brasileiro. Alguns cartórios cuidavam de uma região muito pequena, com a quantidade pequena de eleitores, e que esse resoneamento permitiu que se agregasse essa região, essa circunscrição, a outros cartórios. Então o resoneamento é basicamente isso. Você agrega cartórios existentes, alguns que não se justificavam pelo tamanho, principalmente pelo tamanho dele, baseado numa resolução do TSE. Para que não haja nenhum prejuízo ao eleitor, os diretores-gerais da Justiça Eleitoral se reúnem na sede do TSE em Brasília para debater a criação de postos de atendimento ao eleitor nos locais em que os cartórios forem desativados. Para todos os efeitos, o eleitor não tem... é transparente para o eleitor, né? A existência ou não do cartório, ele vai continuar sendo atendido no mesmo local, com postos de atendimento. Então, para ele é transparente. Então a ideia desse resenamento é que você não tivesse impacto ao eleitor e também que permanecesse os servidores que trabalham naquele local. Obrigado. Obrigado.